Nessa eu vou utilizar amarelo ouro, abro linha do meio, puxo para a lateral dando aquela varridinha com a cara do pincel e venho de cima para baixo, fazendo as vírgulas da folhinha para que ela fique bem bonita. Vou varrendo para o meio, deixando sempre aquele espaço em branco. Aí eu pego aqui mais um tom, vou pegar o siena e repito o mesmo, linha do meio, dou aquela varridinha aqui na lateral jogando para cima e venho de cima para baixo, abrindo aí as nossas vírgulas da folha. Feito isso, gente, você vai pegar agora a luz. Eu estou utilizando o branco aí, linha do meio e jogo para a lateral o excesso. Não precisa muita tinta, tá? Jogo para a lateral fechando a folhinha. Venho agora nessa lateral, de cima para baixo, fechando também aquela parte que ficou puxadinha. E aí